Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Kátia Gomes e o STJ Notícias está no ar. No programa de hoje você vai ver, DJ Renan da Penha é absolvido do crime de associação para o tráfico de drogas. E mais, incide contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o auxílio alimentação pago em dinheiro. E mais, irregularidades em reconhecimento pessoal justificam a absolvição por roubo-estupro em ônibus. O STJ Notícias começa agora. O Superior Tribunal de Justiça absolveu o músico Renan Santos da Silva, conhecido como DJ Renan da Penha. O artista havia sido condenado pelo crime de associação para o tráfico de drogas, mas a absolvição no STJ se baseou na falta de provas de vínculo permanente com os demais acusados. A decisão monocrática foi proferida pelo ministro Rogério Schiette Cruz. Confira na reportagem de Marina Campos. Por considerar idênticas as situações processuais dos acusados, o ministro Rogério Schiette Cruz, relator do caso, estendeu a Renan Santos da Silva, conhecido como DJ Renan da Penha, os efeitos de habeas corpus concedido a outro réu, absolvendo o músico pelo crime de associação para o tráfico de drogas. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro havia condenado o DJ a pena de seis anos e oito meses de reclusão pelo delito. Em maio deste ano, a sexta turma confirmou decisão monocrática do ministro Rogério Schiette Cruz, que absolveu o acusado Marcos Paulo Gonzaga de Carvalho. Com base nessa decisão, a defesa do DJ sustentou que a condenação reformada pelo relator foi baseada nos mesmos elementos que levaram à condenação do músico pelo TJ do Rio de Janeiro. E por isso, o habeas corpus também deveria ser estendido a Renan. Segundo o ministro Rogério Schiette Cruz, Renan da Penha também foi absolvido em primeira instância por insuficiência de provas. A sentença destacou que apenas as declarações do delegado que presidiu a investigação prestadas em juízo apontaram a suposta prática ilícita pelo réu, enquanto os policiais que atuaram em unidade de polícia pacificadora declararam que não tinham conhecimento do envolvimento do músico. O relator disse ainda que o acórdão do TJ não demonstrou a presença de elementos concretos que indicassem o vínculo estável e permanente entre o DJ e os demais acusados, condição necessária para a caracterização do crime de associação para o tráfico. Em outros julgamentos monocráticos, ministros das duas turmas de direito penal do STJ concederam salvocondutos a pacientes para o cultivo de cannabis com fins medicinais. Um dos casos envolve uma paciente que faz terapia com cannabis para tratar fibromialgia a partir de prescrição médica com o aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para importar medicamento à base de cannabidiol. Em decisão monocrática, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca apontou que os dois colegiados de direito penal do STJ, a quinta e a sexta turmas, consideram que a conduta de plantar cannabis para fins medicinais não preenche a tipicidade material. Segundo o magistrado, é necessário expedir o salvoconduto quando comprovada a necessidade médica do tratamento, evitando incriminar pessoas que estão em busca do seu direito fundamental à saúde. Em outro caso, um paciente diagnosticado com ansiedade generalizada convive desde criança com graves dores de estômago e distúrbios do sono. Assim, o homem iniciou o tratamento com óleo de cannabis medicinal, devidamente prescrito e acompanhado por médico. Também foi mantida a prescrição de flores de cannabis in natura e extratos de THC, que só podem ser obtidos por meio do cultivo caseiro. O relator, ministro Rogério Schett Cruz, deu provimento ao recurso em habeas corpus para autorizar o homem a plantar e cultivar até 354 pés de cannabis por ano, para uso terapêutico próprio. O ministro observou que a pretensão do paciente está amparada não só pela prescrição médica, mas também por uma autorização da Anvisa para importar o cannabidiol, o que evidencia que a própria agência reconheceu a necessidade de o paciente fazer uso da substância. A partir de agora, é a vez dos destaques nos colegiados do Tribunal da Cidadania. Na primeira sessão, os ministros definiram a tese de que incide contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o auxílio alimentação pago em dinheiro. Em julgamento sob o rito dos repetitivos, a primeira sessão do STJ estabeleceu a tese de que incide a contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o auxílio alimentação pago em pecúnia. O relator, ministro Gurgel de Faria, esclareceu que o caso não se refere à natureza dos valores contidos em cartões pré-pagos fornecidos pelos empregadores, mas diz respeito à natureza jurídica do auxílio alimentação pago em dinheiro para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Ou seja, se essa verba se enquadra no conceito de salário, para que possa compor a base de cálculo do tributo. Gurgel de Faria lembrou que o Supremo Tribunal Federal já fixou tese de que a contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado a qualquer título, sejam anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional 20 de 1998. O ministro também mencionou o precedente do STJ, no sentido de que não devem sofrer a incidência do referido tributo, as importâncias pagas a título de indenização, que não correspondam a serviços prestados nem a tempo à disposição do empregador. O relator pontuou ainda que, observando a alteração feita em 2017 na consolidação das leis do trabalho, a CLT, o auxílio alimentação pago habitualmente não tem caráter remuneratório, exceto quando for feito em dinheiro, hipótese em que deve ser reconhecida a natureza salarial. Inconsistência em reconhecimento fotográfico e falta de outras provas justificam a absolvição por roubo e estupro em ônibus. Entenda a decisão da sexta turma com a repórter Marina Campos. O colegiado absolveu um homem condenado por roubo e estupro no interior de um ônibus no Rio de Janeiro depois de constatar sérias inconsistências e indevidas interferências no procedimento de reconhecimento pessoal do suspeito, além de grave falha na produção de provas. O fato aconteceu em 2018. Dois homens armados anunciaram o assalto. Levaram vários pertences dos passageiros, incluindo o aparelho celular da vítima, uma mulher jovem que também foi constrangida por um dos criminosos a praticar atos libidinosos com ele mediante grave ameaça. No departamento de polícia foram apresentadas as fotos de suspeitos e a vítima disse ter ficado em dúvida entre dois indivíduos. Com isso, um policial teria alertado que um deles, irmão gêmeo do acusado, já estaria preso, influenciando assim no reconhecimento feito pela vítima. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve a sentença de primeiro grau que condenou o denunciado a 15 anos de reclusão em regime inicial fechado por roubo e estupro. No STJ, a relatora, a ministra Laurita Vaz, acolheu a argumentação da Defensoria Pública do Rio de Janeiro de que a prova era sugestionada. Para a ministra, além das irregularidades no reconhecimento, houve falha na produção de provas. A acusação teria deixado de produzir algumas provas de importância que poderiam reduzir o cenário de incerteza quanto à autoria dos crimes, comprovando-se a tese acusatória ou até mesmo atestando-se a inocência do acusado. E a terceira turma considerou nula a intimação de devedor de alimentos feita a advogados sem poderes específicos. Segundo o colegiado, a lei deixa clara a necessidade da intimação pessoal de quem deve pensão alimentícia. O Ministério Público de Goiás instaurou cumprimento de sentença contra um devedor de pensão alimentícia aos filhos. Houve tentativa de intimação pessoal do devedor sem sucesso. Em seguida, o devedor constituiu novo advogado nos autos, porém sem procuração com poderes especiais para receber citações e intimações pessoais. O Tribunal de Justiça considerou efetiva a intimação feita ao advogado expedido contra o devedor um mandado de prisão civil por três meses sob o argumento de que a juntada de procuração apresentada por advogado regularmente constituído seria suficiente para sanar qualquer vício decorrente da falta de sua intimação pessoal. No STJ, a terceira turma concedeu habeas corpus e anulou a intimação. A relatora, ministra Nancy Andrigui, destacou o precedente da Corte Especial de que não configura comparecimento espontâneo o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber citação. A ministra lembrou que o Código de Processo Civil deixa clara a necessidade da intimação pessoal nessa hipótese para que o devedor possa pagar, provar que pagou ou justificar a impossibilidade de quitar a dívida. Colocação da criança em família substituta pode ser iniciada antes da sentença na ação de destituição do poder familiar. Foi o que decidiu a terceira turma. De acordo com o processo, a criança foi levada ao acolhimento institucional por sucessivas vezes, sempre em razão da negligência da mãe nos cuidados com a menor e com seu irmão já adolescente. Após anos em abrigamento, a equipe técnica do Tribunal de Justiça de São Paulo apresentou um relatório em que descreveu a ausência de interação significativa entre a genitora e a criança, inclusive com episódios de desaparecimento da mãe por algum tempo. Em razão desse cenário, o juízo da infância suspendeu as visitas maternas e autorizou as buscas por família substituta. Determinações mantidas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. No pedido de habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado sustentou, entre outras coisas, que de forma arbitrária o direito de visitas da mãe foi suspenso e que a colocação da criança em família substituta só poderia ser admitida após esgotadas as possibilidades de reintegração dela ao convívio familiar. No STJ, o relator do habeas corpus, ministro Moura Ribeiro, afirmou que a manutenção da paciente em abrigo institucional, além de ser manifestamente ilegal, não atende seu superior interesse e tem potencial de lhe acarretar dano grave e de difícil reparação psicológica. Até porque o tempo está passando e vai ficando mais difícil a sua colocação em família substituta. Ao rejeitar o HC, a terceira turma entendeu que a ausência de sentença em ação de destituição do poder familiar ainda em trâmite não impede que seja iniciada a colocação da criança em família substituta conforme os procedimentos preparatórios previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente e nos princípios fundamentais de proteção às crianças e aos adolescentes. Apesar de não conhecer do habeas corpus, a terceira turma determinou aos juízos competentes a máxima urgência na conclusão dos processos relativos à situação da criança. O possuidor de imóvel encravado tem direito à passagem forçada. A decisão é da terceira turma. Saiba mais. Os ministros do colegiado decidiram que o possuidor de imóvel sem acesso à via pública, o chamado imóvel encravado, tem direito à passagem forçada de acordo com o Código Civil. Ele garante que aquela pessoa que se vê limitada no seu acesso, no acesso da sua propriedade, à saída, ao convívio com a sociedade, ele possa buscar judicialmente um meio de voltar a esse convívio quando os seus vizinhos, obviamente, não permitem amigavelmente esse acesso. No caso julgado, uma moradora do Paraná pediu tutela de urgência em caráter antecedente para a desobstrução de uma estrada, para conseguir ter acesso ao imóvel do qual era a possuidora. O juiz determinou que a empresa proprietária do terreno vizinho realizasse a imediata desobstrução, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada ao valor total de R$ 100.000,00. A ação de passagem formada foi ajuizada, mas a sentença de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o entendimento de que a autora não teria legitimidade ativa por não ser proprietária do bem, mas apenas possuidora. A propriedade, você é dono daquele imóvel, você comprou, é registrado em cartório, o tabelião de notas fez a anotação, você tem um documento da sua terra, do seu imóvel. Quando você só tem a posse, geralmente um inquilino, vamos dizer, você é proprietário do imóvel, mas você aluga aquele imóvel. Ou então, um parente seu vai morar naquele imóvel, ele só detém a posse. Aquele imóvel não é dele, ele não pode vender, ele não pode alugar, muitas vezes, a não ser que esteja previsto no contrato a sublocação, não é? Ele só pode utilizar, já o proprietário, não. Ele pode vender, ele pode alugar, ele pode emprestar, ele pode fazer o que ele bem entender, porque é dele. O Tribunal de Justiça do Paraná deu provimento à apelação da autora e a empresa interpôs, então, recurso especial no STJ. A relatora, ministra Nancy Andrigue, pontuou que a possibilidade da passagem forçada é fundamentada nos princípios da solidariedade social e da função socioeconômica da propriedade e da posse. A relatora, que teve o voto acompanhado pelos demais ministros, ressaltou que negar o direito à passagem forçada ao possuidor significaria autorizar, pelo vizinho do imóvel encravado, o uso anormal da propriedade, com perturbação à saúde, à segurança e ao sossego daqueles que possuem propriedade vizinha. E o STJ Notícias está chegando ao fim. Você pode acompanhar outras decisões e informações do Tribunal da Cidadania no nosso canal do YouTube, nas redes sociais e nas plataformas de podcast. A gente volta semana que vem. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri